Música Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o Kubelwagen, uma espécie de jipe alemão, só que projetado por Ferdinand Porsche e produzido pela Volkswagen. Música Em abril de 1934, durante a fase inicial de consolidação da ditadura nazista na Alemanha, Adolf Hitler, no âmbito do seu ambicioso plano de remilitarização, começou a se aproximar dos principais industriais e engenheiros alemães, visando firmar parcerias estratégicas de longo prazo para a criação de um grande e poderoso exército moderno. Um objetivo impossível de ser alcançado sem as indústrias alemãs. E foi nesse âmbito que Hitler se aproximou de Ferdinand Porsche, naquela época um engenheiro automotivo muito famoso, muito dedicado ao projeto e construção de veículos leves, compactos e de mecânica simples e fiável, mas também muito focado em sua paixão representada pelos carros de corrida. No entanto, especificamente no setor militar, naquela época, Porsche ainda estava totalmente alheio, exclusivamente voltado para a vertente civil, levando Hitler a entregar-lhe pessoalmente o projeto do carro do povo, o icônico Volkswagen, conhecido na Alemanha como KDF Wagen e no Brasil como o Fusca. Foi apenas a partir de 1938 que Porsche passou a se dedicar a projetos militares, com esse vídeo, cujo link está aqui na descrição, mostrando alguns dos seus principais projetos nessa área. E foi no âmbito dessa nova fase militar, que Porsche recebeu uma missão muito importante. Desenvolver um veículo utilitário de transporte que fosse leve, de fabricação muito simples e barata e tão importante quanto isso, que fosse de mecânica igualmente simples e fiável. Nascendo dessa encomenda, o projeto tipo 62, que mais tarde entraria em produção em massa com a designação tipo 82, mais conhecido na Alemanha como Kübel Wagen. Para baratear o custo de desenvolvimento e produção, vinha equipado com o mesmo motor do Fusca, o H4 Refrigerado ao Ar, com 1131 cilindradas instalado na traseira. Inicialmente, Ferdinand Porsche pensou em simplesmente reforçar o chassi base do Fusca, mas rapidamente concluiu que não seria suficiente para atender as demandas dos militares, que exigiam um veículo que, além de muito resistente, fosse também muito leve, com um peso totalmente carregado de menos de 1.200 quilos. O primeiro protótipo, conhecido como tipo 62, foi apresentado em novembro de 1938, e apesar de não ter tração nas quatro rodas, provou ser muito ágil em terreno difícil, recebendo por isso a autorização para prosseguir com o seu desenvolvimento. Em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial, o tipo 62 estava em fase de pré-produção, com a invasão alemã da Polônia servindo como campo de testes para novos desenvolvimentos. Com o tipo 82, a versão final, entrando em produção em massa em fevereiro de 1940, nas fábricas da Volkswagen. Essa versão já nasceu tão completa, que apesar dos grandes avanços gerais em termos de mecânica, o Kubelwagen não sofreu grandes alterações, simplesmente pelo fato de não serem necessárias, com o veículo atendendo, desde o seu nascimento, todas as demandas das forças armadas. O seu comprimento total era de pouco menos de 3,8 metros, uma largura de 1,60 metros, um peso vazio de cerca de 700 quilos, e completamente carregado, pesava menos de 1.200 quilos. Em estrada, a sua velocidade máxima era de 80 quilômetros por hora, e em terreno difícil, podia alcançar uma velocidade média de até 30 quilômetros por hora. A distância entre o assoalho e o chão era de 30 centímetros, permitindo ao veículo transitar por áreas particularmente difíceis, com grande desenvoltura. Podia transportar 4 pessoas com conforto, mas, com algum jeitinho, podia transportar até 5 passageiros. Ferdinand Porsche projetou o veículo, pensando não apenas no seu desempenho mecânico, mas também na facilidade de operação e produção. Ele sabia que, em caso de guerra, a pressão sobre a indústria alemã seria gigantesca, por isso ele projetou o Kubelwagen para ser de produção muito simples, sem a necessidade de grandes instalações, e com o emprego de trabalhadores pouco ou nada especializados em linhas de montagem padronizadas. Com isso resultando na produção de quase 50.500 veículos entre 1940 e 1945, com outros 2.500 tendo sido produzidos para o exército britânico após a rendição alemã na guerra. Serviu de base para muitos outros veículos alemães, com destaque para o Schwenwagen, uma espécie de versão anfíbia 4x4 do Kubelwagen. Foi amplamente testado pelos aliados ocidentais, que, é claro, o compararam com o Jeep, com os aliados concluindo que, à exceção do conforto e do peso vazio, o Kubelwagen era inferior em todos os aspectos. Mas, apesar disso, o veículo foi um grande sucesso na Alemanha, muito apreciado pelos militares, pela sua extrema robustez, simplicidade, e, acima de tudo, fiabilidade mecânica, mesmo em condições muito adversas. E, acima de tudo, e, acima de tudo, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL